1, 2, 3, valendo! Olá, eu sou a Beta. Olá, sou a Beta Martins. As pessoas ficam me zoando o que eu faço. Eu tenho que fazer a introdução do vídeo. Olá, eu sou a Beta Martins, do blog Aceito Sim, e a convidada de hoje é a Tati, da Etiquete. Nós vamos falar sobre um assunto que vem gerando muitas dúvidas ultimamente. Damas e pagens. Então, acompanha esse vídeo com a gente. Oi, gente. Hoje eu trouxe a Tati, da Etiquete, aqui para o nosso canal, que já é nossa parceira. Para quem não sabe, a Etiquete é uma boutique que tem de tudo para o casamento, não é, Tati? Sabato, grinaldas, topos de bolo e também roupas para damas e pagens, que é o nosso assunto, porque é uma fase onde a noiva, no início, ela não dá muita atenção, mas quando ela entra na fase damas e pagens, aí começa, assim, um mar de dúvidas, não é, Tati? Dá dúvida de qual é a roupa, qual é a cor, quem paga, quem que entra, quando entra, um monte de coisa. O início de tudo. A criança, ela cresce, né? Claro, meu celular cai e a criança cresce. A criança cresce, ou seja, o pé estica, dependendo ainda da fase que essa criança está, dos 10 para 11 anos, aí, assim, meses. Perde roupa rápido. É, e a pequenininha também, então, assim, não adianta um ano antes, não rola. Não, é muito tempo. Eu acho que o importante é a noiva se planejar, ela pesquisar, tem muita referência do que ela gosta, né? Eu sempre digo, assim, tem que ser parecido com o vestido, mas nunca precisa ser uma mini noiva, da minha opinião. Então, eu acho que é importante, criança tem que ser criança. Conforto, né? Conforto, mas ela tem que pesquisar uns 6 meses antes, ter ideia do que ela gosta. Mas pra ela, de fato, levar a criança pra uma prova, pra já ir afinando mais o que ela quer, uns 3 meses antes do casamento. Na etiquete, a gente prova, de fato, a roupa final, se vai precisar de algum ajustezinho, de 40 a 30 dias antes do casamento. Porque aí já é um período que a criança não vai mais dar uma espichada tão grande, não vai mudar muito. A noiva, né, no caso, ela não precisa se desesperar, então, assim, um ano antes, 8 meses antes. A criança, ela pode, sim, deixar um pouquinho mais pra frente. Pode. Exatamente pela fase do crescimento, não é? Pode. É o mais recomendado. Porque ela até consegue, sempre tem alguma novidade, sempre chega algum modelo novo, sempre tem coisinha diferente. Então, eu acho que vale ela ver um pouquinho mais próximo. Aquela pergunta crucial. Quem deve pagar a roupa dos páginas? É a noiva? É a mãe? Ou você acha que hoje, nos tempos mais modernos, o acordo é muito válido? Fica tranquilo que a conta é minha, tá? Hum, não. Não, 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 não pode deixar. Breno, relaxa, você é meu convidado hoje, pelo amor de Deus. Não, impossível, cara. Faço questão, convidado também paga. Então, eu sou muito sincera. Eu acho assim, quando você convida, é bonitinho você pagar pra criança. Ah, gente, é bonitinho. É bonitinho. É bonitinho. Se você quiser dez daminhas, olha que bonitinho vai ser assim. Eu, hein? É elegante. Eu acho que isso é bacana você fazer pelos pais. Muitas vezes a mãe ou o pai já são padrinhos. Ou não tem condição. Então, eu acho bacana. Ainda mais se é uma criança que você quer muito que esteja no seu casamento. Mas não tem... Uma regra. Não tem regra. Tem noiva que opta por pagar metade e a família paga metade, a família da criança. Certo. Tem noiva que acaba deixando pros pais das crianças pagarem. Então, não tem regra. Eu, particularmente, acho bonito e bacana... Bonitinho. Bonitinho. Quando a noiva e o noivo, eles arcam com o custo do aluguel da roupa. Eu não vou pagar por elas. No quesito conforto. Porque, assim, a criança é imprevisível. Né? Se tem alguém no casamento que é imprevisível, é a criança. E quando algo a incomoda, eu acho que aí a coisa pesa mais. Então, assim, vestidos muito volumosos ou aquela gravata apertando o menino. Eu acho que também tem que se pensar nesse conforto, né? Beto, sabe uma coisa que a gente aprendeu? Quando a criança não gosta da roupa, a primeira coisa que ela fala é que, ai, tá pinicando. Então, ela não gostou do modelinho. Mas a gente também tem uma preocupação. E eu acho que isso, as noivas também têm que procurar, as mães das daminhas. Sempre olhar como que a roupa é por dentro. Se não tem costura, se o tule não tá em contato com o corpo. Porque isso, de fato, incomoda. Se incomoda pra gente, adulto, incomoda pra criança. Então, a gente tem sempre essa preocupação de não ter uma etiqueta, de o tule não tá em contato direto com o corpo. Se os botões das camisas, eles estão mais soltinhos pro menino, né? Não ficar incomodado, não ficar com o colarinho apertado. E uma coisa que eu sempre indico pras meninas. Tenham ou um tênizinho pros meninos, ou um sapatinho mais confortável pras meninas. Eu não sou muito fã de meia calça pra menina. Eu acho que incomoda. Então, eu acho que deixar a criança mais à vontade. No quesito acessório de cabeça, né? Eu, assim, eu vejo muito em damas já aquele, tipo, a grinaldinha mesmo, né? Uma peça pesada. A noiva, ok, ela carrega o vestido de 10 quilos e ela vai linda e plena. A criança, suporto. Tem criança que já não gosta de tiara. A filha desse, com certeza, não gosta. Então, assim, eu vejo a noiva, ela aguenta o vestido pesado, aquele negócio que eu vou dando aqui. Mas ela está linda, plena no casamento. A criança, não. E ela vai arrancar. Eu prefiro que a criança seja sempre criança. Mesmo que seja um casamento mais clássico, existem hoje N opções pra criança colocar, assim, de acessórios que sejam leves e que fiquem bonitos? Tem todos os estilos? Clássico, praia, campo, enfim? Tem, tem, Betta. E eu acho que a criança tem que estar à vontade mesmo, né? As meninas acabam reclamando, principalmente quando é criança. Às vezes a tiara aperta um pouquinho na cabeça. A tiara incomoda mesmo, né? Eu nunca gostei de tiara. Então, hoje tem, né, a guirlanda de mosquitinho, é uma coisa que as meninas usam bastante, mesmo num casamento mais clássico, na igreja. É lindo. Fica super delicado. Mas tem coroinhas menorzinhas, trabalhadas mais com pérola, com tons mais off-white, que não fica carregado como aquelas peças mais em cristal, mais cheia, né? Sim. De metal, que isso tem mais cara de noiva. E tem as florzinhas em tecido, que também ficam delicadinhas. Mas uma coisa que as meninas têm que se atentar, às vezes você tem cinco, seis daminhas. Sempre pensar em cada uma das crianças, porque às vezes tem uma menorzinha que tem pouco cabelo. Às vezes tem uma maiorzinha que tem mais cabelo. Como adequar pra que funcione e tem pra todas elas? Sabe que outro dia uma noiva me perguntou, e eu realmente fiquei na dúvida, ela me perguntou se seria deselegante ela levar uma troca de roupa pra que a criança pudesse aproveitar a festa. E eu realmente fiquei com isso na cabeça. Assim, eu, na minha visão, não me incomodaria que se alguma dama trocasse de roupa. O que você acha disso? É legal, não é? Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai. Você já viu algum caso assim? Beto, olha, eu não acho que é um problema. Eu acho que o importante, às vezes até a mãe conhece. Às vezes é uma criança menorzinha, de um, dois anos. Mas não dá. Tirou as fotos protocolares, totalmente a criança vai dormir. Você põe a criança no carrinho com aquele vestido. Com vestidão. Então assim, eu não sou nem contra nem a favor. Eu acho que depende da ocasião e depende da criança. Mas se a mãe quiser levar uma troca de roupa, pensa em levar uma troca de roupa com uma festinha. Mas uma roupa de festa, exatamente. Que aí eu acho que fica legal e a criança continua brincando, continua usando a roupinha dela, não tem problema nenhum. Tati, então assim, para eu finalizar com aquelas dicas valiosas, porque o assunto é muito extenso, é muita coisa. Para essa noiva então que ela está na fase buscando os vestidos, os trajes, dos páginas e damas. Qual é a sua dica valiosa? Vamos lá, primeiro planejar, pesquisar, ter ideia de referência do que gosta. E aí, na hora que for atrás das lojas que tiver interesse, sempre procura ver se a roupinha não vai machucar a criança, não tem nenhuma etiquetinha, se ela está bem certinha. Comprimento de roupa, sempre tomar cuidado, principalmente em vestido de meninas menorzinhas. As noivas, elas às vezes acabam caindo, se o vestido é muito comprido, se enrosca, casca, cai. Uma coisa que eu acho bacana para as noivas, é elas entenderem o estilo delas, aonde elas vão casar, se é na igreja ou se é no sítio. E pegar um modelinho de vestido para a menina, ou para um menino, se vai optar por um suspensório, ou um coletinho, que funcione com o lugar onde ela vai casar. Ah, tem que ter estilo, não adianta pôr uma roupa clássica para casar na praia. E do mesmo jeito que não adianta pegar uma bermudinha e querer casar na igreja. Não vai rolar. Não funciona. Então a gente tem que fazer as coisas casarem, definitivamente, no lugar certo e na hora certa. Acho que uma outra dica legal, Betta, é quando é uma criança muito pequenininha... Bebê? É um, dois, três aninhos, a gente indica às vezes a criança levar um ursinho, ou uma boneca, porque isso, quando a gente fala mais em psicologia... Dá segurança? Ele dá segurança. É como aquela naninha, né? Aquele paninho que a criança arrasta e leva para dormir. O ursinho traz um pouco desse aconchego para a criança. Ter algo na mão, não é? Dá uma segurança. Então pode ser uma dica legal também para a criança entrar, né? É, porque tem vários vídeos aí pela internet engraçadíssimos de crianças que empacam. E realmente, pode acontecer, né? Bem, é uma fase, gente, com N dúvidas, sugestões, dicas, que realmente precisa pesquisar, planejar. A Tati hoje veio aqui só para dar uma palhinha, mas ela é uma ótima pessoa para você sentar, tirar dúvidas, conhecer, ela vai te ajudar. Adora fazer páginas e damas, ela faz muito lá na loja, né? Adoro. Principalmente quando tem um monte. A gente vê. Acho divertidíssimo. E é isso. Então, assim, se você tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, pode mandar para a Tati. Vai ser um baita prazer responder isso. E tenham sempre em mente, né? A criança, ela não pensa como adulto e ela não aguenta as coisas incomodando como a gente aguenta, né? Eu acho que esse é um ponto bem... É importante. Deixar bem frisado, assim. Crianças confortáveis, elas vão fluir melhor no casamento, não vão empacar. Quer dizer, a gente não sabe, né? Se vai... Vai saber. É isso, Tati. Ah, Natali! Super obrigada. Imagina, eu que agradeço muito ter vindo. Aqui do nosso jardim, maravilhoso. Tá uma delícia. Tá, mas tá barulho. Obrigada, gente. Oi! Um beijo, um beijo pro meu tateiro. Obrigada, viu, querido? Um beijo. Porque, assim, é uma fase. Esse carro aqui atrás, mano. Que ódio de barulho. Tem menina que se sente incomodada. Aquela história da... Ô, meu pai amado. A gente também tá super incomodado, né? E o helicóptero... Beijo, mãe. Dicas, assim, valiosas pra noiva que tá na fase. Vou decidir o trago. Desculpa, eu não tô aguentando a panela. Batendo no fundo. É uma mistura de panela com balde. Gente, sério. As pessoas têm... Par-si-mônia. Escreva aqui. Par-si-mônia. Significado. Bom-senso. As pessoas acham que é fácil. Você senta aqui e grava, entendeu? Não sabe que cai folha na tua cabeça. Não faça helicóptero. Entendeu? O cara martela, bate. Noiva, quando você for escolher a sua roupa da daminha, sente aqui no jardim, atrás da fonte e fique imaginando esta áurea gostosa te envolvendo e você imaginando as crianças chegando, todas bonitinhas no seu casamento. Até parece. Até parece. Tchau, tchau.